Amém. Graça e paz amada igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui pela segunda vez, minha família e eu, eu estou junto com a minha esposa, a pastora Vanessa, amor por gentileza, e meus três filhos, Israel mais velho, Daniel do meio e o Miguelzinho, ou caçula, e é com prazer enorme que hoje viemos aqui para compartilhar de uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, amém? A igreja, ela está em uma campanha, digamos assim né pastor, e hoje, este dia, você está aqui, porque você veio buscar algo da parte de Deus para a sua vida, amém? E Deus tem algo da parte dEle para entregar para você essa noite, eu quero que você entenda, antes de eu começar a pregar a mensagem, antes da introdução da mensagem, que Deus, Ele nunca vai agir, de acordo com a sua necessidade, Deus, Ele sempre vai agir, de acordo com o que você conhece dEle, aleluia, aleluia. Olha, o quanto você conhece de Deus, o quanto você tem relacionamento com Deus, o quanto você busca, o quanto você quer ter intimidade com Ele, é isso que vai fazer o Senhor se levantar e estender a sua mão a teu favor, relacionamento, busca, e esses dias você está aqui, buscando, esses dias você está aqui, se relacionando com Deus, esses dias você está aqui, nesta sexta-feira, que faz parte de mais um elo desta campanha, você está aqui porque você está buscando intimidade com o Senhor, amém? Então eu quero trazer uma palavra da parte de Deus essa noite, abra lá a tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 1, Êxodo. Capítulo de número 1, como o pastor Osmir já disse, eu sou pastor lá na cidade de Two Rivers, Dois Corregos, da igreja do Nazareno, sou pastor titular lá, uma igreja nova, uma igreja que foi plantada há um ano e meio atrás e foi organizada exatamente oito meses atrás e Deus tem abençoado, tem multiplicado a obra na cidade de Dois Corregos, através do nosso ministério, o pastor Osmir já esteve lá também duas vezes, foi uma bênção e peço porque sempre que os irmãos estiverem em oração, lembrarem da igreja irmã lá de Dois Corregos, a igreja do Nazareno, a placa é diferente mas o reino é um só, amém? Deus não vê placa, Deus não vê placa, Deus ele vê o reino dele, amém? Aleluia. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 17 Em diante diz assim As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera Antes conservavam os meninos com vida Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes Por que fizestes isto? Que guardastes os meninos com vida E as parteiras disseram a faraó É que as mulheres hebreias não são como as egípcias Porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas Portanto, Deus fez bem as parteiras E o povo se aumentou e se fortaleceu muito Aleluia Aleluia Ainda em Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 15 Leia comigo E o rei do Egito falou as parteiras hebreias Da quais os nomes eram Cifrá e o nome da outra Puá Aleluia E disse Quando ajudardes no parto as hebreias E as verdes sobre os assentos Se for filho Matai-o Mas se for filha Então Viva Feche os teus olhos Este é o momento que você tem que se desligar De tudo que possa impedir De você ter uma comunhão com o Pai Talvez você tenha chegado aqui E os problemas que tem afligido a tua vida Tem impedido de você se relacionar com Deus Tem impedido de você estar ligado com Deus Mas eu quero te pedir agora Este é o momento de você se desligar Este é o momento de você deixar lá fora os teus problemas E deixar o Espírito Santo Conduzir agora a tua vida Conduzir agora Tudo aquilo que você está entregando Estes dias Nas mãos do Senhor Amém? Pai, em nome de Jesus A tua palavra foi lida E eu peço, Senhor Que o teu Espírito Me dê um discernimento Para que eu possa entregar uma revelação A tua amada igreja Não, Senhor Da minha parte Mas Da parte Do Altíssimo Deus Que é o Senhor, ó Pai Através, ó Deus Da unção Que está sobre a minha vida Do Espírito Santo Usa-me, ó Deus Como um barro na mão do oleiro Como instrumento Na mão do tocador, ó Pai E que a tua mão Não se aparte de mim, ó Deus Para que eu não seja Envergonhado Aleluia Esse texto Ora Que acabamos de ler Ele chama a minha E a sua atenção Nós estamos Diante de um texto Familiar Diante de um texto Bastante conhecido E talvez você Já tenha ouvido Muitos pregadores Muitos pastores Ministrar A respeito Desse texto Extrair Exaurir uma palavra Da parte de Deus A respeito Desse texto Mas permita-me Essa noite Entregar A você Uma Palavra Rema Uma palavra De cunho Profético Uma revelação Que o Senhor Tem Me dado A respeito Desta palavra Amém Eu vim pregar Essa noite Para quem Precisa De um milagre Eu vim pregar Essa noite Para quem Precisa Algo Sobrenatural Da parte De Deus Porque O nosso Deus O Deus Em que nós Estamos Diante da presença Dele Ele é um Deus Que ele age Diante das Impossibilidades Amém Eu vim pregar Essa noite Para você Talvez Quem se julgue Ter uma causa Perdida Se julgue Ter uma causa Que Ah pastor Eu não consigo Mais ver esperança Eu não consigo Mais ver luz No final do túnel Eu vim pregar Para você Essa noite Eu vim trazer Uma palavra Da parte de Deus Para você Essa noite A Bíblia diz Que Abraão Ele foi chamado Por Deus Deus escolheu Abraão E ele disse Olha Abraão De ti Farei Uma grande nação Abençoarei Os que te abençoarem E amaldiçoarei Os que te amaldiçoarem Multiplicarei A tua descendência Você será pai De muitas nações O Senhor Disse a Abraão A promessa Que Deus faz A uma pessoa Ela não se restringe A uma pessoa A promessa Que Deus fez Na tua vida Ela não se restringe Somente A você A promessa Que Deus fez A Abraão Ela impactou Uma geração Muito Extensa Essa promessa Ela Se estendeu A Isaac Seu filho Que gerou Mais um filho E essa promessa Ela se estendeu A uma geração Que depois De muitos anos Quando José Um dos filhos De Jacó Descendente de Abraão Ele Foi cativo Foi levado Cativo Ao Egito Nós sabemos E conhecemos Bem a história José Ele foi vendido Pelos seus irmãos Estou Dando uma Simplificada Na introdução Da mensagem Para você entender E José Então Na casa De Potifar Ele Tudo que ele Colocava A sua mão Ele prosperava José Era um Um servo Dentro da casa De Potifar Que Deus Era na vida Dele Mas Satanás Ele armou Um intento Contra José Para lançá-lo Fora do propósito De Deus Para tentar Tirá-lo Fora da promessa E nós sabemos Que ele foi Atraído A mulher De Potifar Foi atraída Pela beleza De José E ela queria Então possuir José Mas ela não conseguiu Porque José Ele conhecia O Deus Que ele servia Ele sabia O lugar Em que ele estava E nós conhecemos A história Que ela levantou Uma calúnia A respeito de José E José Foi parar No calabouço De faraó Mas Deus Por causa Por causa da promessa Que foi Feita Na vida De Abraão Honrou a José E tirou José Do calabouço Porque José Era um interpretador De sonhos E ele Então Interpretou Um sonho De faraó E através E através dessa Interpretação De sonho José Ele foi tirado Do calabouço Da servidão Da escravidão E ele passou Então a ser Governador do Egito Então o que eu quero Que você entenda É que o teu Deus Ele age Nas impossibilidades Como que é que dá Para nós entendermos Que um preso Uma pessoa Num cárcere Uma pessoa Em terra estrangeira Voltadas Com grilhões Com presa Em cadeias Pode então Sobressair De uma situação Dessa E de cárcere Privado Ele passou A ser governador Do Egito Aleluia A Bíblia diz Que ele administrava As fazendas Ele cuidava Das fazendas De faraó Das terras De faraó Então os anos Foram se passando E José Então Foi cuidando Dos negócios De faraó E a Bíblia diz Que houve fome Na terra Do Egito Nós sabemos Da história E os seus irmãos Que Lhe enganaram Os seus irmãos Que tinham inveja Dele Desceram Para o Egito Para comprar Comida E quando eles Chegam diante De José A Bíblia diz Que eles Viam José Mas eles Não reconheciam José Mas José Reconhecia Os seus irmãos Talvez José Estava olhando Para eles E dizendo Olha Esse é Zebulon Esse é Naftali Na mente dele E nós Nós conhecemos História E sabemos Que José então honra os seus irmãos, mandando trazer o seu pai para o Egito, e a partir daí José passa a sustentar a sua família no Egito, e a promessa que estava sobre Abraão, ela também estava sobre José, ela também estava sobre a sua descendência, mas a Bíblia diz, que esse rei, esse faraó, que tinha uma aliança com José, ele morreu e se levantou outro faraó, e José também morreu, mas José tinha tanta fé, ele conhecia tanto a Deus, que ele disse assim, olha quando eu morrer, fechar os meus olhos, vocês peguem os meus ossos, tirem do Egito e me levem até a terra prometida, e assim foi feito, nós conhecemos a história, mas esse rei morre, esse faraó morre e se levanta um faraó, que a Bíblia diz, que começou a castigar o povo, porque o povo hebreu, descendente de Jacó, de José começou a se multiplicar, no Egito, quanto mais o povo crescia, mais o faraó ficava intimidado quanto mais o povo se multiplicava, mais o faraó ficava inseguro, então ele teve uma estratégia, eu vou castigar esse povo eu vou colocar esse povo debaixo de um jugo, eu vou escravizar esse povo a Bíblia diz que o faraó mandava o povo hebreu fazer tijolos, mas não dava palha a eles ele colocou o povo em dura servidão, mas a Bíblia diz que quanto mais o povo trabalhava quanto mais o povo hebreu era escravizado e afligido, mais o povo se multiplicava porque havia uma promessa, porque havia uma palavra que havia sido liberada lá atrás, lá na vida de Abraão e aí então o faraó como viu o povo crescer e se multiplicar, teve uma ideia, uma estratégia eu vou chamar aqui as parteiras hebreias e vou dar uma ordem olha venham vocês aqui, vocês duas vocês são parteiras? sim, somos parteiras vocês toda vez que uma hebreia entrar em trabalho de parto e que ela vir dar a luz a um menino, a um filho vocês virem o pescoço deles e mate-os essa era a estratégia de Satanás representado por faraó nesse texto ele queria parar e tirar o povo de Deus da promessa mas a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus aleluia aleluia e no capítulo de número 2 no livro de Êxodo esse texto relata o nascimento de um menino cujo nome Moisés que nós já conhecemos também a história e a Bíblia diz que quando Joquebede a sua mãe foi dar a luz a Moisés as parteiras estavam em sua casa e Joquebede então quando entra em trabalho de parto creio eu que ela ficou muito insegura por quê? porque talvez ela dentro dela ela temesse ter um menino ter um filho porque ela sabia que a ordem de faraó a sentença que faraó havia dado era a morte então quando ela dá a luz as parteiras pegam aquele menino e a Bíblia diz que elas não mataram Moisés porque elas temeram a Deus e quando eu comecei a estudar esse texto algo me chamou atenção a Bíblia diz que o nome dessas parteiras uma era Cifrá e a outra era Puá e Cifrá quer dizer excelente e Puá quer dizer muito boa aleluia aleluia eu vou repetir quem não entendeu vai entender você não pode deixar de dar glória a Deus a Bíblia diz que o nome de uma delas era Cifrá que significa excelente e da outra Puá que significa muito boa aleluia oh Deus a primeira palavra profética que eu quero liberar para você essa noite no Deus que trabalha no ambiente do impossível no âmbito do impossível talvez aquilo que você esteja pensando que está morto na sua vida talvez aquela porta que você esteja pensando que nunca vai se abrir talvez aquela enfermidade de alguma pessoa que esteja no hospital talvez o teu casamento que já esteja morto que já esteja falido que já esteja por terra ah Deus vai levantar pessoas e vai entregar na mão da excelência e dão muito bom aleluia aleluia para abençoar tua vida assim como Deus levantou essas duas mulheres e entregou a vida de Moisés na mão dessas duas mulheres assim será aquela causa sua na justiça assim será aquele médico que está cuidando do teu ente querido ou que está cuidando de você assim será aquela pessoa que vai receber o teu currículo ali na empresa que você levou que você não está nem esperando ah vai ser muito bom vai ser excelente em nome de Jesus aleluia oh aleluia oh Espírito Santo oh glória a Deus e a Bíblia diz que Moisés então sobrevive porque Deus estava no controle porque Deus ouviu o clamor do povo o povo quando estava sendo afligido a Bíblia diz que o povo se lembrou de Deus o povo havia se esquecido de Deus mas quando o povo se lembrou e o povo clamou a Bíblia diz que o Senhor respondeu então essa noite você tem que clamar esses dias que você tem vindo aqui eu creio que você tem clamado ao Senhor e hoje não vai ser diferente sabe porquê? porque o Senhor está pronto a responder o teu clamor ele está de ouvidos inclinados e pronto a responder o teu clamor aleluia a mãe de Moisés então pega o menino e ela então lembra da sentença de Faraó e a Bíblia diz aqui no versículo de número 2 capítulo 2 versículo 2 abre lá tua Bíblia e a mulher concebeu e teve um filho e vendo que era formoso escondeu por 3 meses Moisés teve um tempo no início de sua vida que ele teve que ser escondido a Bíblia diz que ele era formoso a mãe viu que ele era um menino belo e ele escondeu e ela escondeu e muitas vezes Deus acaba fazendo isso conosco comigo e com você nós passamos por um tempo em nossas vidas em que nós permanecemos em um esconderijo permanecemos escondidos assim foi com Joás um rei que permaneceu escondido durante sete anos ele tinha um sacerdote que cuidava dele e por sete anos ele ficou escondido mas Joás um dia saiu desse esconderijo assim foi com Davi Davi passou um período da sua vida cuidando de ovelhas de um pasto extenso ele cuidava das ovelhas de seu pai Davi ficou escondido por muitos tempos esquecidos até que um dia se lembraram dele até que um dia Deus se lembrou dele até que um dia Deus pediu para chamá-lo até que um dia Deus pediu para ele ser retirado desse esconderijo aleluia Esther foi assim também ela passou por um período Esther era uma escrava assim como José passou por um cativeiro Esther também e ela de uma escrava ela passou a ser rainha e por um período ela passou por um esconderijo ela ficou escondida assim foi Moisés Moisés passou por um período de esconderijo um período em que ele não apareceu e as vezes nós estamos passando por esse período em nossas vidas mas nós não conseguimos entender nós não conseguimos descansar nós não conseguimos confiar por quê? porque nós achamos que Deus se esqueceu de nós nós achamos que Deus esqueceu das promessas que foram feitas nas nossas vidas nós achamos que Deus esqueceu de tudo que está escrito aqui nas escrituras sagradas nós achamos que a cada dia que passa Deus esqueceu de derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas o tempo em que passamos escondidas mas eu quero liberar uma palavra para você ah o teu tempo de esconderijo está acabando o teu tempo de ficar escondido está acabando o teu tempo de ficar no anonimato está acabando aleluia assim como acabou o tempo de Moisés aleluia o teu tempo de esconderijo está acabando a Bíblia diz que Moisés foi escondido por três meses há um começo e há um fim aleluia está acabando o teu tempo de esconderijo está acabando aleluia a sua mãe então pega aquele menino esconde no cesto feito de junco e com medo da sentença de faraó coloca esse menino num rio qual era a intenção de Joquebede levar Moisés para bem longe de faraó então ela pega o menino põe nesse cesto e pede para sua filha levá-lo até o rio a Bíblia diz que a irmã de Moisés põe o menino no rio e fica observando de longe o outro tempo na vida de Moisés que ele passou logo que ele nasceu foi o tempo do rio o tempo do rio é o tempo das incertezas para quem não sabe eu sou professor de natação professor de educação física fui professor do pastor Osmir por um tempo e quando a piscina ela está com muita marola muita gente fazendo aula nadando você sente a turbulência da água quando você solta o teu corpo aprendendo a flutuar ou tendo um tempo lá de relaxamento você sente que o teu corpo balança flutua que ele vai para lugares assim que você não espera que ele vai ele toma algumas direções que você não tem controle isso dentro de uma piscina imagine dentro de um rio o tempo do rio é o tempo que nada é concreto nada é certo tudo é incerto e muitas vezes nós passamos por esse tempo da incerteza o tempo das oscilações uma hora há muita turbulência uma hora menos uma hora a água te leva para um lado imagine o rio nilo cheio de cobras cheio de crocodilos o risco que Moisés estava correndo dentro daquele cesto mas a bíblia diz que a filha de faraó ela desceu tomar um banho no rio ela desceu o tempo das oscilações o tempo das incertezas estava acabando na vida de Moisés naquele momento aleluia aleluia talvez ela quando ela sentiu vontade de tomar banho não era bem o horário não era bem aquele horário que ela tinha que descer mas ela sentiu porque eu estou falando para você eu estou pregando para você a respeito de um Deus que trabalha nas impossibilidades tudo é possível Senhor aleluia e a bíblia diz que ela desce e olhando historicamente o cenário arqueologicamente falando a bíblia diz que perdão a história diz que o palácio ele ficava em uma posição mais alta e logo abaixo alguns metros ficava aonde as princesas as suas filhas e mulheres tomavam banho tomavam banho e aí você olhando a história arqueológica você vai observar que o rio ele corria do palácio para o recanto das princesas para a aldeia dos hebreus então quando Joquebede pede para colocar Moisés no rio a intenção era colocar Moisés no rio para ele ir para longe do palácio favor a correnteza para ele sobreviver aleluia para ele escapar da sentença de morte a Bíblia diz que a filha de Faraó ouve o choro do bebê e uma serva dela avista o cesto e ela sai correndo e ela pega o cesto mas como assim pastor se a princesa estava tomando banho aqui e Moisés foi colocado mais para baixo como que ele chegou até o recanto da princesa para Deus honrar a promessa na tua vida se for preciso ele muda o curso do rio aleluia para Deus cumprir aquilo que ele falou a teu respeito se for preciso ele muda até o curso do rio e assim foi feito com Moisés porque a intenção de Deus era tirar Moisés daquele cesto e colocar Moisés dentro do palácio aleluia aleluia o Espírito Santo de Deus o tempo do choro de Moisés estava afindando a Bíblia diz no versículo de número 6 e abrindo havia o menino e eis que o menino chorava e se moveu de compaixão e dele e disse dos meninos dos hebreus é este a serva reconheceu que era um menino hebreu mas olha o que eu quero compartilhar com você e abrindo a view aquilo que está fechado aquilo que está trancado na tua vida Deus está liberando para ser aberto essa noite aleluia o Espírito Santo recebe recebe você que está aqui nessa campanha já três semanas recebe aquilo que está fechado aquilo que está trancado aquilo que está encoberto Deus está liberando na tua vida para ser aberto essa noite aleluia ele debaixou e que debaixar e cai oh Deus aleluia oh Espírito Santo oh Deus versículo de número nove quero que você acompanhe comigo então lhe disse a filha de faraó leva este menino e cria e eu te darei salário e a mulher tomou o menino e o criou aleluia aleluia agora eu quero que você leia aqui o número sete comigo então disse sua irmã a filha de faraó irei eu chamar uma ama dos hebreus que crie este menino para ti oh Deus aleluia e a filha de faraó disse vai e foi-se a moça e chamou a mãe do menino aleluia aleluia oh mas Moisés não ia ser morto Moisés não ia ser decapitado Moisés não ia viver mas agora ele foi posto num rio para ir bem longe do palácio mas pastor está escrito aqui que a mãe dele tomou ele de volta no colo aleluia teu Moisés vai voltar para casa aquilo que você julgava perdido aquilo que você julgava sem esperança aquilo que para você talvez você já tinha nem conseguia mais colocar na mão de Deus eu quero profetizar teu Moisés vai voltar para casa aleluia Espírito Santo a Bíblia diz oh Deus a Bíblia diz que Joquebede ela não só foi chamada para amamentar a mãe de Moisés não foi chamada só para amamentar mas também ela foi levada ao palácio filha cadê tua carteira de trabalho passa no RH deixa tua carteira que você vai ser fichada porque você tem uma função de amamentar o menino mas você vai receber por isso aleluia Joquebede então passa a ser funcionário da Receita Federal funcionário do palácio esse é o Deus que trabalha nas impossibilidades vamos aplaudir ao Senhor aleluia oh Espírito Santo aleluia quero pedir ao Pastor Osmir se eu posso chamar o Ministério de Louvor aqui à frente Ministério de Louvor por gentileza oh Deus aleluia como eu disse eu vim para pregar para alguém essa noite eu vim para pregar para alguém que precisa de uma virada na vida precisa de uma virada em situações em certas áreas de sua vida precisa de um milagre porque talvez você olhe para o teu casamento e não veja saída você está procurando emprego e não vê uma porta aberta você esteja com uma enfermidade e não consegue enxergar a cura você esteja vivenciando uma causa na justiça e não consegue desandar eu vim pregar para você essa noite o Deus que trabalha nas impossibilidades o Deus que quer dar uma virada na tua vida um Deus que cumpre com a palavra dele um Deus que zela pela palavra pelas promessas dele assim como zelou pela vida de Abraão pela vida de Isaac pela vida de Jacó pela vida de José pela vida de Moisés ele zela pela tua vida aleluia oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus oh Deus aleluia Senhor aleluia enquanto louvor ministra essa é a oportunidade de você sair do teu lugar e você vir até aqui a frente eu vou orar pela tua vida eu vou apresentar a tua causa você que recebeu essa palavra você que crê nesse Deus que trabalha no âmbito das impossibilidades sai do teu lugar vem aqui a frente oh Espírito Santo sai do teu lugar o que tudo é possível se que